O prazo para atingir as oito metas do milênio estabelecidas pela Organização das Nações Unidas termina no ano que vem. Representantes de governos, organismos internacionais e sociedade civil já discutem novas propostas para os próximos anos. Dessa vez o foco é o desenvolvimento sustentável. O tema foi debatido mais uma vez em Brasília. São 17 propostas para promover o desenvolvimento sustentável no mundo. Entre elas, o incentivo às fontes de energia limpas e a agricultura que não agride o meio ambiente. O objetivo de desenvolvimento sustentável é uma proposta que nasce da Rio+, e uma excelente oportunidade para a gente poder discutir em que consiste a questão da sustentabilidade, de quais são as ameaças que estão em torno da questão da nossa forma de produzir e consumir hoje em dia. E, portanto, um desafio e um caminho para a gente redefinir algumas coisas dentro do país e no mundo. Depois da Rio+, encontro que reuniu mais de 180 países em 2012 aqui no Brasil, as propostas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável começaram a ser traçadas. 70 nações negociaram durante um ano e meio. As metas de desenvolvimento sustentável vão dar continuidade à mobilização dos países membros da ONU, a Organização das Nações Unidas, depois que o prazo dos Objetivos do Milênio chegará ao fim do ano que vem. Esses objetivos são um conjunto de oito metas que mais de 190 países se comprometeram a alcançar para melhorar a qualidade de vida da população mundial. O Brasil conseguiu alcançar a maior parte dos objetivos do milênio. A erradicação da pobreza extrema, por exemplo, foi alcançada sete anos antes do prazo. Em 1990, cerca de 25% dos brasileiros viviam nessa situação. Em 2008, o percentual caiu para 4,8%. A redução da mortalidade infantil também foi cumprida antes do prazo. A morte de crianças com menos de 5 anos passou de 54 óbitos a cada mil bebês em 1990 para 18 em 2011. Outro objetivo já alcançado é o da redução pela metade da população sem acesso à água e saneamento. Hoje, 85% dos brasileiros têm acesso à água e 77% à rede de esgoto. Tradicionalmente, historicamente, a gente pensou no desenvolvimento como crescimento econômico. O país que se desenvolve é o país que cresce economicamente. Então, agora, o que se quer é fazer um novo exercício em que o modelo de desenvolvimento contemple a sustentabilidade e o equilíbrio, o modelo todo entrelaçado em que o econômico, o social, o ambiental sejam interdependentes. Então, esse é o desafio dos ODS.